e fala galera bom dia o canal de fogo é ontem eu tô com a voz embargada pronto foi uma noite bem especial né tá lá com o nosso torcedor me segue lá no instagram coloquei muitos vídeos legais vou continuar colocando né no vídeo da parte da manhã é enfim uma coisa que eu também constatei lá o meu instagram diego leonardo gonçalves me segue lá eu boto vocês no grupo de whatsapp do canal de fogo e grupo de whatsapp do bota fogo uma coisa que eu constatei lá o quanto daronca é ruim daronca é muito fraco esse ar faltas invertidas depois deixa o jogo nervoso e a impressão que me passa que ele tava querendo torcer para o bota fogo perder porque para o bota fogo ele não marcava nada e para o time é do bragantino ele marcava tudo mas com tudo isso né o time do bragantino também é bom né vamos botar isso daí é em panos limpos o bota fogo conseguiu fazer uma grande vitória isso é o mais importante já passamos pela arbitragem também do daronca é uma festa linda torcida de parabéns agora é quarta-feira contra o patronato já tem uma vantagem talvez poupar de novo jogadores pra e quanto santos semana que vem é domingo se não me engano tem torcida consigo uma boa vitória e continue essa caminhada bem bacana que o bota fogo vem fazendo é isso tamo junto qualquer novidade volta independente da hora e até o próximo vídeo valeu beijo grande tamo junto inscreva aqui no canal galera fui a ver e aí a a